Nessa quinta-feira aconteceu então mais um lançamento da Soul. A gente vai falar hoje da SL329, ou melhor, das SL329, porque são três versões e a gente vai conferir elas agora no vídeo. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Me chamo Júnior Quadros e hoje então a gente vai analisar sobre as versões da SL329 da Soul, qual que faz mais sentido. Eu já vou adiantar para vocês que não é algo tão simples, porque pelo menos agora de imediato a Soul está com um sistema diferente, que é o quê? São três versões, SL329 Alivio, SX e Deore. No site, que eu vou deixar aqui na descrição. E falando em descrição, já aproveita e te inscreve no canal. A gente já chegou aos 16 mil inscritos, vai rolar o sorteio logo, logo. Acredito que durante a semana agora, lá no arrobabikemundo.júnior, tu já vai ter a foto oficial do sorteio para te seguir as regras e participar. E lembrando que tu concorre a dois prêmios. O primeiro prêmio, que é o capacete, já está lá no Instagram. Então, para te conferir, clica no link aqui na descrição do vídeo, do Instagram, né? E vai lá e já aproveita e segue a gente também. Então, como eu estava dizendo, vou deixar o link da SL329 SX, aqui da Soul, na descrição. Por que não da Alivio e não da Deore? Porque a Soul, pelo menos por enquanto, vai vender no site somente a SX. A Alivio e a Deore vai ficar para os lojistas, exclusivo para os lojistas por um tempo. Segundo a própria Soul, que eu conversei com eles, até janeiro eles devem disponibilizar todas as três versões no site. Então, questão de preço que a gente vai tratar agora, fica um pouco difícil a gente balizar o preço da Alivio e o preço da Deore. Porque as lojas podem e vão variar bastante esses valores, né? De acordo com a procura e, obviamente, de acordo com a região. Então, bicicletas SL329 Alivio no Rio Grande do Sul podem custar um valor X e lá no Nordeste podem custar um valor maior ou menor. Então, realmente, essa análise fica um pouco complicada. Mas não te preocupa, eu vou pesquisar os valores certinho da Alivio e da Deore e vou colocar no primeiro comentário fixado aqui do vídeo. Se tu tá assistindo, já olha aqui se já tem. Caso não tenha ainda, volta outro dia que com certeza vai ter. Qual delas faz mais sentido para cada um? Dois casos que essas bicicletas aqui se encaixam. A pessoa que quer uma bike boa para pedalar, fazer trilha, praticar esporte, etc. E a pessoa que quer evoluir no esporte. Então, uma é melhor para quem quer evoluir e outra é melhor para quem quer simplesmente uma bike boa, com preço bom e etc. Seguiremos, então. SL329SX, anunciado por R$ 5.600. É um preço ok, tá? Acredito, então, que a SL Deore, a 329 Deore, não deva passar dos 5. Por quê? Porque o SX é um grupo mais caro. A Alivio, então, deve ficar ali em torno dos R$ 4,5. Creio eu que vá seguir essa ordem de R$ 500 de desconto para cada modelo. Mas a gente vai conferir depois aí no comentário. Quadro. A foto que está passando para vocês, eu vou mostrar agora a azul e a vermelha. Eu vou mostrar mais a azul, porque a gente vai falar mais da SX e da Deore aqui, que são as versões. A vermelha é a Alivio. Somente a Alivio, beleza? Então, quadro. Tanto na Alivio, quanto na SX, quanto na Deore, é Tapered, com Smooth Welding, que é a solda lisa. Cabeamento interno. Geometria vai passar no final, é o mesmo quadro para as três. Então, a geometria que eu colocar no final é a mesma para todas, beleza? Suspensão. Suspensão, a gente tem, então, três variantes. Na Alivio, a gente vem com uma Santur XCM. Ela tem trava remota. A XCM é aquela abaixo da XCR. Ela é hidráulica com mola. Então, é uma suspensão boa. É uma suspensão de entrada boa. Ela está mais ou menos no nível da RST Blaze. Na versão SX, a gente tem uma Santur Radion XC. Também com trava remota. Aí, já é uma suspensão um pouco melhor. E na Deore, a gente tem XCR-R, que é Santur também. A XCR seria a versão que eu tinha da suspensão. Porém, aí, com ar ao invés de óleo e mola. E, obviamente, a Santur Radion também é a ar. Então, a gente tem a mola na hidráulica, óleo e mola na Alivio. E, a partir da Deore e da SX, são suspensões a ar. A Radion é superior à XCR. A XCR já está bem difícil de se encontrar aqui no Brasil. A Radion, então, somente por importação. Pelo menos, por enquanto. Freios, Alivio e Deore. Bicicletas, né? SL329 e Alivio e Deore. Vem com MT201. Freio bom, é de entrada, é a versão mais atualizada do freio. Mas freio é muito bem, tem uma boa modulação, etc. É um dos melhores freios custo-benefício que temos, sim, hoje no mercado. Já na versão SX, a gente vem com SRAM Level. Aí, é um freio que deixa um pouco a desejar, a manutenção dele é um pouquinho mais cara, não tem uma modulação tão boa. Enfim, o MT201 é melhor. Então, a versão Deore aqui faz mais sentido. Lembrando que, por enquanto, quadro empatado, SX está vencendo na suspensão e perdendo em freio. Enquanto a Deore tem uma suspensão intermediária, não é a pior delas, mas também não é a melhor, e está vencendo em freios. Enquanto a Alivio vence em freio também, mas perde em suspensão. Trocadores. Na versão Alivio, obviamente, Alivio 18 velocidades. Na versão SX e ZAM SX. E na versão Deore, é o dianteiro 5100 e o traseiro 4100. São 20 velocidades, é o Deore 20V. Por que o 5100? Sinceramente, não sei. O 5100, como a gente viu na 529, é da versão 22 velocidades. Então, aqui, caso tu vá querer, tu vá futuramente trocar para 11 velocidades atrás, tu vai ficar com 22. Mas, eu sei que tem muita gente que prefere ter câmbio na frente e tal, eu já te digo que 11 velocidades tu já consegue não ter câmbio dianteiro. Então, aqui, não faz muito sentido essa questão de, ah, a bicicleta já vem apta um upgrade para 22 velocidades. Vem, porque caso tu troque, como eu disse, tu vai ficar com o grupo fechado de 11, de 22, aliás, mas não é algo muito interessante, assim, não é algo que conte muito ponto para isso na Deore. Câmbio dianteiro, alívio M3100 na versão alívio, SX é single, né, então não tem câmbio dianteiro, e na versão Deore é o M4100 de duas velocidades. O câmbio traseiro, M3100 de nove velocidades na alívio, SRAM SX de 12 na versão SX, e Deore M4120, que é a versão atualizada do 4100 de dez velocidades na versão Deore. K7, HG400 de 11,36 dentes na alívio, SX de 11,50 na versão SX, e M4100 11,42, então fechado Deore, na versão com Deore. A corrente é uma HG53, tanto na alívio quanto na Deore, e uma também SRAM SX, na corrente SRAM SX, na versão SX. Pé de vela da versão alívio, aí não é pé de vela alívio, é o MT210, que é a cera, tem 36 e 22 dentes, as coroas, então coroa maior 36, menor 22. A da versão SX é SRAM SX, com 34 dentes, e na versão Deore a gente tem M4100, pé de vela, então é o grupo realmente fechado, com câmbio, trocador, pé de vela, cassete e corrente, Deore em 4100, 36 por 26. Então a gente tem menos redução do que no caso do alívio ali, mas como tem o COG bem maior atrás, são 42 dentes contra 36 do alívio, aí fica bem equilibrado. Cubos, são Shimano Centerlock em todos, não informam o modelo, creio eu que seja TX 505, porque é um cubo que tem um bom custo-benefício, ele é leve, dura bastante e não é caro. Então, creio eu que venha a ser esse. Por não ter especificação, é o cubo Centerlock mais simples que a Shimano tem. Aros, sou 32 furos em todas elas, então as rodas são iguais, tanto em pneus, as três vêm com Vitória Mask, é o XCR 2.25, obviamente é Tubbs Reed, todas elas são Tubbs Reed, Guidon Brave 760mm, tanto na alívio, quanto na SX, quanto na Deore. Mesa, de 80 a 100mm nas três versões. As versões, os modelos com tamanho menor, vem com 80, o médio ali, que se eu não me engano é M e L, vem com 90, depois disso vem com 100mm. Acho isso particularmente interessante da Soul, porque mostra uma preocupação com a postura, com o fit do ciclista em cima da bicicleta. A gente sabe que tem outras marcas, como Scott, Specialized e tal, que trazem também essa opção, essa variância aí, até mesmo na largura do Guidon, que será um Guidon de 720mm para o tamanho S, e aí 740mm para os demais. Isso é interessante, a Soul vim pegando das marcas importadas. Manopla, Soul nas três, é o modelo mais simples que tem. Canote, Brave 31.6, com microajuste. Obviamente que é o mesmo também nos três modelos, porque o quadro, como eu já disse, é o mesmo. Selim, Celi Italia X3, nos três modelos. Então, o que muda de um modelo para o outro? Além do grafismo, que na versão Alivio, ela é vermelha com branco, e nas outras duas versões, ela é azul com esse amarelo neon, que particularmente achei as duas muito bonitas, mas eu prefiro um pouco mais chamativa, então eu gostei mais da com esse amarelo neon. Muda a suspensão, muda freio, e muda a transmissão. O resto é exatamente igual. Agora sim, vamos deixar a Alivio um pouco de lado, ela aparentemente vem para brigar aí com a, por exemplo, OJ 7.1, e também com a Sense Fan Evo. Então, os preços, os valores, creio eu que vão ficar mais ou menos nessa base dessas bicicletas. Como eu disse, vai ter no comentário fixado aqui embaixo, os preços dessas bicicletas atualizados. Beleza? Agora sobre a SX, que é a bicicleta, por enquanto, mais cara da lista aqui, R$ 5.600, porque creio eu que a Deore venha a R$ 5.000, que é o preço da concorrência, em torno de R$ 5.200, até R$ 5.300, está ok para essa bicicleta. A SX, eu parei de indicar faz um tempo já, o grupo SX para as pessoas, porque tem dado muita reclamação. Porém, porém, como é um quadro já interessante, tem ali, é realmente uma bicicleta leve, o peso não é informado, mas é uma bicicleta interessante. A geometria não é atualizada, mas é uma geometria da OJ, como vocês estão vendo agora, quase esqueci, mas vocês estão vendo a imagem passar agora. Ângulo da caixa de direção 71 graus. Se tu quiser ver mais detalhes, não quer clicar no link, basta pausar o vídeo e ver os detalhes, então, do print aqui da geometria, que segue o mesmo, repito, para os três modelos, para as três versões. A SX é interessante para ti, que quer começar com uma bicicleta boa, mas não tem tanto dinheiro para pegar uma Impact Evo, por exemplo, que custa R$7.000, uma OJ 7.3, que está uns R$7.500, mais ou menos, e etc. R$7.2, como a gente viu no vídeo, já é interessante, vem com as velocidades, mas caso tu tenha R$6.000, para baixo, para gastar, essa SL329 com SX faz sentido. Por quê? Porque tu pega essa bicicleta, já conversa com a loja, ou com a própria Sol, enfim, conversa com os caras e pede para trocar o câmbio e o trocador por NX. Possivelmente, vai dar os R$6.000, talvez passe um pouquinho, mas enfim, creio eu que com uns R$500 a mais, tu consiga colocar pelo menos o câmbio do NX. E aí, aquele problema ali de o câmbio ser frágil, desregular a face, etc., não vai acontecer, porque isso acontece somente no SX. O NX não é um grupo, não é uma transmissão top, não é premium. O Deore de 12 é melhor que o NX, principalmente por questão da abrangência do K7, que é de R$11.50 e o Deore é de R$10.51. Mas se tratando apenas do câmbio, o NX já tem um funcionamento, uma durabilidade muito melhor do que o do SX. Então, o ideal é que tu troque câmbio e trocador, mas tu pode muito bem comprar essa bicicleta, trocar o câmbio, que é o principal, e depois tu junta mais uma graninha e troca o trocador pelo NX também. Aí tu pode ir upando a bicicleta conforme tu sinta necessidade. Então, pra ti que quer evoluir no pedal, quer de repente colocar até um grupo X01, um XT, um SRX na bicicleta, essa bicicleta aqui faz sentido pra ti, por já vir com 12 velocidades. Se tu pega a Deore, que faz mais sentido pra quem quer uma bicicleta pronta, que não precisa mexer, tu vai ter que tirar o câmbio dianteiro, tem só 10 velocidades, 1 por 10 eu já falei várias vezes, eu vou repetir quantas vezes for necessário. Não indico pra ti que vai fazer pedal misto. Se tu vai usar só o urbano, beleza, dosa tua coroa pra pedal que tu faz fazer na tua cidade. Se tu vai fazer só a trilha técnica, tu vai passar trabalho, tu vai sentir necessidade, às vezes de redução e às vezes de velocidade final, mas tu consegue ir levando com 10 velocidades. Agora, pra uso misto, estradão, trilha técnica, vai ter subida, vai ter descida, vai andar no uso urbano, etc, que é o que a maioria de nós aqui no canal fazemos, 10 velocidades é pouco, tem que ser no mínimo 11, como, por exemplo, de novo, o caso da 8 7.2 e também da 5 2 9, embora 5 2 9 venha com 22 velocidades, a gente pode analisar apenas o K 7, que vai de 11 a 51 dentes. Então, se tu coloca uma coroa de 34, por exemplo, tu vai ter bastante velocidade final e ainda assim vai ter bastante redução, dispensando o caso das duas coroas. Nesse caso aqui, é quase que obrigatório tu manter a coroa menor de 26 e a coroa maior de 36 pra que tu tenha velocidade final e também tenha redução. Beleza? Então, pra ti que quer uma bike pronta pra comprar e sair usando pedal urbano e tal, misto ali, se divertir, fazer um esporte, um pedal mais lazer, SL329 Deore, se tiver até 5.200, 5.300 reais, vale a pena. Caso ela esteja muito próxima ao valor da SX, pega a SX e converte pra NX, como eu sugiro pra ti, que quer uma bicicleta pra evoluir, uma bicicleta que vem boa, mas não o suficiente e tu vai querer progredir no esporte. Isso, claro, se tu não tiver grana pra investir numa 7.2, até no 529 com Deore e 22 velocidades, ou até mesmo na Impact Evo, que por enquanto segue sendo o melhor custo-benefício. Claro que isso, a gente vai fazer um vídeo sobre análise ainda, a gente vai ter também o lançamento da 929, logo, logo, eu sei que vai ter, então, te inscreve no canal pra não perder esses lançamentos, a gente vai fazer uma visita também, isso aqui é primeira mão. A gente foi convidado do canal aqui, isso é por causa de ti que tá aqui assistindo, que tá apoiando o canal, que vai comentar agora aqui embaixo o que tu achou dessas bicicletas, etc. A gente foi convidado pela Soul pra conhecer a fábrica e mostrar pra ti que é inscrito aqui do canal. Se tu ainda não é inscrito, clica aqui pra te inscrever, a gente é muito grato, eu realmente sou muito, muito grato a ti por estar aqui comigo a cada dia, a cada vídeo. Um vídeo sugerido pra ti de cada lado, com certeza um deles vai ser do teu interesse. Te espero no próximo vídeo e tchau, tchau!